Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 23 de agosto de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar uma experiência que foi vivida pelo irmão Caio Gouveia. Irmão, muito obrigada por ter deixado o seu relato. Então, queridos, essa foi uma experiência de audição interna, chamam de locução interna. Ele ouviu algo, então vamos ver o que foi que ele ouviu. Paz do Senhor, irmã, gostaria de relatar o que me aconteceu esses dias, segundo a vontade do Senhor. Não foi um sonho, foi literalmente físico. Eu estava na casa do Senhor, aqui na minha cidade. Eu estava subindo a escadaria, eu ia para o bebedouro. Quando, de repente, ao subir a escada, uma voz falou firmemente no coração. O fim vem. Então, eu pensei que era apenas um pensamento. Fui beber água, mas ao descer ao santuário da oração, eu abri a Bíblia. E quando eu abri, a palavra de Deus caiu em Ezequiel 7. O fim vem. Eu fiquei assustado e, ao mesmo tempo, maravilhado. Tudo isso foi instantâneo. Peguei a água, desci e a palavra falou por si mesmo. Por isso, gostaria de deixar essa experiência que tive com o Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amados, são inúmeros sonhos que falam que o tempo acabou, é hora de ir, já não temos mais tempo e, desta vez, a mensagem separada foi, o fim vem. Sabemos que esse fim é o final do tempo da graça e o início da grande tribulação. E percebemos que, desde que iniciou essa problemática que estamos enfrentando, uma nova etapa começou para a elite. Não sabemos por mais quanto tempo ainda estaremos por aqui, mas sabemos que não nos resta muito e que, em breve, começa a grande tribulação. Deus tem avisado os seus filhos com várias experiências e nos proporcionado um tempo para que estejamos firmes, aguardando a nossa partida. — Porque no dia da diversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha. Maranata, o espírito e a noiva dizem? Vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.